Música Multas e juros no sistema drawback e suspensão incidem a partir do 31º dia de inadimplência do compromisso de exportar. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Para a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, quando não for feita a exportação dos produtos fabricados pela empresa contribuinte em operação comercial regida pelo sistema drawback, a incidência de multa e juros começa no 31º dia do descumprimento do compromisso de exportar. O sistema drawback é um regime aduaneiro especial que prevê a importação de insumos sem a cobrança de impostos, condicionada à reexportação dos bens produzidos com esses materiais. No caso que chegou ao STJ, uma empresa fabricante de máquinas para a indústria têxtil impetrou o mandado de segurança contra a cobrança da Receita Federal com o objetivo de afastar a exigência de multa e juros moratórios no pagamento de tributos incidentes sobre a importação de peças não exportadas dentro do prazo de um ano, conforme trata o sistema drawback suspensivo de tributos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu a ordem ao julgar que no regime especial de drawback, a exigibilidade do tributo fica suspensa com a concessão do benefício, não sendo devidos os juros e a multa de mora em relação ao período de suspensão do tributo. No recurso especial ao STJ, a Fazenda Nacional pediu a reforma do acórdão e alegou que a cobrança é devida pelo descumprimento da obrigação estabelecida no sistema drawback. O relator-ministro Napoleão Nunes Maia Filho destacou que o termo inicial para fins de multa e juros moratório será o 31º dia do inadimplemento do compromisso de exportar, ou seja, quando escoar do prazo da suspensão. Antes disso, o contribuinte não está em mora, em razão do seu prazo de graça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto